Oh querido primaz, com carinho aqui estou para agradecer pelo que faz em minha vida. Neste teu santuário, junto aos meus irmãos, com sorriso no rosto, é a nossa união. Que alegria no meu coração, é muita emoção. Mostra seu nome para o mundo inteiro, verdadeiro amor. Senhor, milagres extraordinários, já curou milhões e milhões. Ele é unipotente, servo de Deus. Vamos ajudar nosso primaz. Vamos unir com o primaz. Ele precisa de nós. Para levar a humanidade, para o céu iremos morar. Com a nossa santa avó rosa, a nossa mãe Virgem Maria e o nosso Deus de amor. Oh querido primaz, Com carinho aqui estou, para agradecer pelo que faz em minha vida. Neste teu santuário, junto aos meus irmãos, com sorriso no rosto, é a nossa união. Que alegria no meu coração, é muita emoção. Mostra seu nome para o mundo inteiro, verdadeiro amor. Senhor, milagres extraordinários, já curou milhões e milhões. Ele é unipotente, servo de Deus. Vamos ajudar nosso primaz. Vamos unir com o primaz. Ele precisa de nós, para levar a humanidade. Para o céu iremos morar, com a nossa santa avó rosa, a nossa mãe Virgem Maria e todos os santos e anjos. Amém.